Olá, o governo federal lançou a campanha Mulheres que Inovam, que vai oferecer cursos de qualificação profissional gratuitos em áreas tradicionalmente ocupadas pelos homens. Veja como foi a cerimônia de lançamento no Palácio do Planalto em Brasília. O Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego, Pronatec, Brasil Sem Miséria, coordena a oferta de vagas de qualificação profissional para a população em situação de extrema pobreza. São cursos de formação inicial e continuada voltados à inserção de mão de obra qualificada no mercado de trabalho. No primeiro ano do plano Brasil Sem Miséria, completado em junho passado, foram cerca de 190 cursos em 877 municípios de todo o país. Até agora, mais de 230 mil alunos se matricularam. 70% deles eram mulheres. E essa grande procura dos cursos do Pronatec pelas mulheres não ficou limitada às profissões leves ou ligadas aos afazeres domésticos, como cabeleireira, arrumadeira, manicure. Elas agora buscam também qualificação profissional e novas oportunidades de trabalho em áreas tradicionalmente ocupadas pelo sexo masculino. Mecânico, pedreiro, torneiro mecânico, esses são exemplos de profissões que agora passam a ser conjugadas também no feminino, ganhando novos significados e transformando vidas. É para incentivar o público feminino a buscar cursos de capacitação profissional em setores como a construção civil e oficina mecânica, que o governo federal está lançando a campanha Mulheres que Inovam. A Rede Globo abraçou a campanha e produziu o comercial para a TV que assistiremos agora, o qual será veiculado pela Globo e por emissoras que também aderirem à campanha. Na ficção, viveu um personagem que encarava o trabalho sem vacilar. Essa é a realidade de mulheres que trabalham em áreas antes dominadas por homens, como construção civil, oficinas mecânicas e muitas outras. Esse é o sinal de que velhos preconceitos estão sendo vencidos. Se você quer atuar nessas áreas, informe-se. O governo oferece cursos de qualificação gratuitos. Então, mãos à obra! A atriz Tânia Tocco, protagonista deste filme, filme aqui presente, viveu uma das maridas que o Brasil conheceu na telenovela Fina Estampa. Convidamos, por gentileza, a atriz Tânia Tocco a fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. A ministra aqui presente, que me convidou. Obrigada ao senhor Tânia, de lá da Rede Globo, a todos que estão aqui presentes, que trabalham nessa casa. Sinto-me emocionada, lisonjeada por estar aqui representando e cabeçando essa campanha. Eu que venho de uma família de mulheres que sempre trabalharam em todas essas áreas. Minha mãe sempre trabalhou muito em tudo quanto era área para ajudar meu pai em casa. Como outras mulheres de comunidade, a gente vê isso, que elas ocupam essas áreas para ajudar no sustento da casa, para ajudar os maridos. Então, para mim, é uma grande honra, eu estou realmente muito emocionada de estar aqui representando essas mulheres. Eu acho um projeto muito louvável do Ministério. Estar abraçando, legitimando o que essas mulheres já fazem há muito tempo, oferecendo esses cursos de qualificação, com certificado, ampliando a área dessas mulheres batalhadoras do nosso Brasil. E é isso. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo por essa oportunidade. Muito obrigada. Obrigada. Da ficção para a realidade, temos aqui a presença de quatro maridas da vida real. Mulheres que concluíram cursos do Pronatec em algumas dessas áreas não tradicionais. De Aparecida de Goiânia, Goiás, a senhora Ana Paula Rodrigues Moreira e Débora Ferreira Joaquim. De Juazeiro do Norte, Ceará, as senhoras Vandelice de Lima Souza e Maria Raquel da Silva Barros. Elas vão agora nos contar um pouco de suas histórias. Convidamos ao palco a senhora Vandelice de Lima Souza. Bom dia. Eu me chamo Vandelice, tenho 35 anos, sou casada, tenho três filhos. E fiz o curso pelo Pronatec, de manutenção de máquina industrial. E hoje eu estou muito bem... Depois do curso, existe o eu antes do curso e o depois. Depois do curso, minha vida mudou completamente. Porque eu aprendi mais e hoje eu estou repassando para muita gente o que eu aprendi. Estou com um projeto para outras mulheres que só dependem do Bolsa Família trabalharem junto comigo. E, depois desse curso, para mim, foi completamente... Mudou tudo. Eu agradeço muito, foi um curso que alavancou minha vida. E quero que continue para todas também. Porque a gente que é só dona de casa não é mais. Agora a gente é maridas, como falam. E espero que muitas também adeiram a essa profissão. Serem maridas da vida real. E eu agradeço muito ao Pronatec. Pois hoje eu estou muito satisfeita. E hoje eu descobri que eu não sou mais Vandelice do Juazeiro. Eu sou do Brasil, do mundo. Porque eu sou muito emocionada. Antes eu não sabia que eu tinha um potencial tão grande. Para mim, estar aqui em Brasília foi ótimo. E desculpem, porque eu nunca falei em público. Obrigada, senhora Vandelice. Agora convidamos a fazer uso da palavra a senhora Maria Raquel da Silva Barros. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Raquel da Silva Barros. Tenho 30 anos. Sou casada. Tenho duas filhas. E hoje eu posso dizer que eu tenho dois momentos cruciais na minha vida. Antes do Pronatec. E depois do Pronatec. Antes do Pronatec, eu comecei a me descobrir através da própria novela. Foi quem me inspirou. Porque eu comecei com o programa Minha Casa Minha Vida. Fiz o curso de pedreira. Trabalhei durante um ano e dois meses. E devido a estar na área. Quis me especializar mais e mais. E através do Pronatec. Conheci o Pronatec. Fiz o curso de eletricista e instalador predial. Já estou atuando na área há quatro meses. E pretendo vencer muito mais. E a mensagem que eu quero passar hoje é que assim como nós vencemos, todas vocês, mulheres, podem vencer. É só vocês acreditarem em si mesmas. Que vocês conseguem. Agradecemos a senhora Maria Raquel. E convidamos a senhora Ana Paula Rodrigues Moreira. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ana Paula. Sou separada. Tenho três filhos. Recentemente, há um mês, acabei de concluir o curso de manutenção de máquinas industriais. Conheci essa área quando eu trabalhei na Mabel. Trabalhei na limpeza. E por três meses eu trabalhei com os mecânicos lá na limpeza. Conheci, gostei. E comecei aí um sonho. Fui atrás da busca desse sonho. E o Pronatec me promoveu o curso, que foi esse curso que eu acabei de concluir. Então, quando eu comecei o curso, eu enfrentei muito preconceito de familiares, de amigos, de pessoas mais próximas. Encontrei pessoas que falavam para mim que eu poderia ter nascido homem, que eu ficaria o resto da vida desempregada e que eu nunca seria ninguém. Venci esse preconceito. Encontrei apoio do pessoal do Senai, que era onde promovi o curso do Pronatec. Encontrei apoio do meu professor, o Ivo Rodrigo. Ele me ajudou muito, me apoiou, me incentivou muito. E consegui vencer esse curso. Fui atrás em busca de emprego. Apesar de aparecer ainda e ter um pouco de preconceito. Entrei em uma empresa não na mecânica, mas entrei na produção para daqui a dois meses eu fazer a seleção para a mecânica. Então, para mim, é uma grande honra. É a realização de um grande sonho. Prossigo nesse sonho. Continuo agora, atualmente, trabalhando na empresa durante a noite, fazendo um curso de torneiro mecânico no Pronatec, à tarde. Porque, realmente, eu busco a continuar a realização desse sonho. E eu quero dizer a todas as mulheres que a gente consegue, que nós somos, sim, alguém. E que, apesar de serem áreas diversas, como de homem, mas que nós também podemos fazer a diferença no meio das pessoas. E é isso que eu tenho a dizer. Obrigada a todos. Agradecemos a senhora Ana Paula e também convidamos a senhora Débora Ferreira Joaquim. Bom dia a todos. Meu nome é Débora Ferreira, tenho cinco filhos, sou solteira. Fiz o curso de mecânica de máquinas industriais pelo Pronatec. Passei por muitos preconceitos dentro de casa, dentro da sala de aula. Mas concluí os três meses de curso. Ainda não estou atuando na área por causa que eu não tenho experiência. E também porque o preconceito lá na nossa cidade ainda é muito grande. Mas eu estou à procura de emprego. Mas só o fato de eu ter concluído o curso e ter uma profissão já é muito satisfatória para mim. Obrigada. Agradecemos também a senhora Débora Ferreira. Convidamos para fazer o uso da palavra o senhor Paulo Toné Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais das Organizações Globo. Excelentíssima ministra Eleonora Minicucci, em nome de quem saúdo todos, todas as ministras, todos os ministros, todas as autoridades que estão presentes a esta cerimônia. Minhas caras maridas que estão hoje aqui conosco. Meus caros companheiros da imprensa, minhas senhoras, meus senhores. é muito gratificante, em primeiro lugar, para nós, das organizações Globo, podermos exercer a nossa responsabilidade social, a nossa obrigação como meios de comunicação, em um tema tão relevante como esse que nós estamos vendo aqui hoje, que é a campanha Mulheres que Inovam, uma campanha de qualificação do Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego, o PRONATEC, que é um programa do Brasil sem miséria. Quando a ministra Eleonora Minicucci, conversando conosco, nos trouxe o tema, imediatamente esse tema nos falou muito. E nós, que já, de uma certa forma, conhecíamos o trabalho, através de conversas com a ministra Tereza Campelo, imediatamente levamos as nossas áreas de responsabilidade social e tivemos uma identificação muito grande. É muito gratificante saber que o nosso trabalho de responsabilidade social, exercido, inclusive, através da nossa teledramaturgia, criando até esta expressão que foi tão usada aqui hoje, das maridas, não é, Tânia? tenha trazido tanta inspiração e tenha trazido mudança social. Isto realmente é muito gratificante, muito emocionante para nós que fazemos televisão no Brasil. Isto é nossa obrigação. Deve ser muito emocionante, Tânia, ver poder transformar, poder ajudar a transformar a sociedade e realmente ter uma responsabilidade de poder mudar a vida das pessoas. A construção civil é apenas mais uma dentre as tantas profissões onde as mulheres vêm conquistando espaço, onde antes, preconceituosamente, era destinada apenas aos homens. Nos últimos dez anos, essa quebra de paradigma foi responsável pelo aumento de 65% da participação feminina na construção civil. e nós temos certeza que isso vai se ampliar muito através de programas como esse e de iniciativas como essa. Para que esse percentual se torne ainda mais robusto em outras áreas do mercado de trabalho, também consideradas de atuação masculina, é importantíssimo e até imprescindível a formação e a qualificação de mais mulheres para a construção e também para a indústria. Treinamento somado ao capricho, esmero, dedicação, fibra, resultarão, sem dúvida, no rompimento definitivo da barreira que separa o que é definido como trabalho de homem e trabalho de mulher. E eu não tenho nenhuma dúvida que as mulheres superarão. E muito. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu venho do Sul, onde o Érico Virissi me mortalizou nas suas páginas, figura de mulheres muito fortes, onde, quando os homens iam para a guerra, as mulheres ficavam nas instâncias e nas charqueadas e eram responsáveis efetivamente pela economia. A economia do Sul, durante muitos e muitos anos, foi tocada pelas mulheres. Então, nós nos criamos com a imagem de mulheres muito fortes, que eram responsáveis pela economia, pelo sustento da economia daquelas regiões. Nós nos criamos com essas lendas, com essas histórias e com a vivência de mulheres fortes que nos legaram o que nós temos hoje. E é por isso que eu sempre ouvi dizer e sempre continuo dizendo que lugar de mulher é qualquer lugar onde ela deseje estar. E eu quero, com muita honra, passar o original desta campanha para a ministra Eleonora Menicucci, dizendo que é com muita honra para nós, das organizações Globo, participar dessa campanha. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a fazer-os da palavra o senhor Tiago Falcão, secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza, neste ato representando a ministra Tereza Campelo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Excelentíssima senhora ministra Eleonora Menicucci, ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, ministra Luísa Barros, ministra Helena Chagas, ministro José Lito, o nosso secretário-executivo Gabas, a secretária-executiva Patrícia Barcelos, que teve um papel muito importante na estruturação do Pronatec, e é importante a gente lembrar isso, no período que ela estava ainda no Ministério da Educação, o nosso presado Paulo Toné Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais das Organizações Globo, as nossas formandas, as nossas formadas, Vanderlice, Ana Paula, Débora, todas bem-vindas à Brasília. Bem, antes de mais nada, eu queria justificar a ausência da ministra Tereza Campelo, que está participando neste momento de um evento no Itamaraty, da sessão de instalação da terceira conferência global sobre o trabalho infantil, e que, portanto, não pôde vir, mas é que me pediu para representá-la e para trazer os cumprimentos dela a todos e a todas aqui presentes. Bom dia. Desde a formulação do Plano Brasil Sem Miséria, que foi lançada em junho do ano passado pela presidenta Dilma, nós percebemos que as mulheres não só precisam ser público prioritário dos programas que seriam lançados pelo Plano, programas e ações, mas que também era elemento central da solução dos problemas e das mazelas que nós identificávamos no período de diagnóstico do Bolsa Família, ou do Brasil Sem Miséria. As mulheres são, hoje, as titulares preferenciais do cartão do Bolsa, 96% dos titulares dos cartões do Bolsa são mulheres, e isso, agora, depois de nove anos do programa Bolsa Família, nos permite, depois de todas as avaliações que foram feitas, dizer com muita segurança os efeitos positivos que isso trouxe, seja para o empoderamento feminino, seja para os impactos do próprio programa. A boa utilização dos recursos do programa, em grande parte, hoje é avaliada por conta deste fator da titularidade feminina, os impactos na saúde e na educação, por conta da frequência escolar das crianças, e por conta do aumento das visitas e do acompanhamento da área de saúde, também são atribuídos a essa característica do programa. E, com isso, a partir dessa avaliação, nós fizemos uma série de inovações no Bolsa Família dentro do Brasil Sem Miséria, que eu queria passar rapidamente aqui, mas que tem relação com isso. Primeiro, o reajuste dos benefícios foi feito no ano passado, 45% direcionado para as famílias que tinham crianças na sua composição, que era a maioria dos extremamente pobres, e, portanto, apoiando as mulheres nesse processo tão complexo de educação dos seus filhos. O aumento do limite de benefícios de três para cinco crianças, permitindo que famílias maiores pudessem receber recursos adicionais para poder apoiar e sustentar as suas famílias. O início do pagamento do benefício para gestantes e nutrizes. Hoje, nós pagamos, dentro do Bolsa Família, 195 mil benefícios para gestantes e 216 mil benefícios adicionais para nutrizes, permitindo, então, um apoio adicional para as famílias num momento tão complexo como a gravidez e o pós-parto. Neste ano, em maio de 2012, a presidenta Dilma, aqui no Palácio Planalto, lançou o Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso, mais uma vez, é uma ação do Brasil Sem Miséria, direcionada para famílias e famílias com crianças, que, portanto, precisam de um apoio adicional do Estado. O Brasil Sem Miséria, além de estabelecer uma nova forma de cálculo do benefício que permitiu às famílias ultrapassarem a linha de R$ 70,00 de extrema pobreza com os benefícios recebidos pelo Bolsa Família e 8,7 milhões de pessoas ultrapassaram a linha de extrema pobreza só com essa medida, tomada em maio desse ano e com o início dos pagamentos em junho. Mas, além disso, além do benefício, foi tratado, a questão das famílias com crianças foi tratada de maneira integral. O Brasil Carinhoso incentiva a criação de vagas em creches, amplia o atendimento das famílias do Bolsa Família em creches com benefícios adicionais pagos pelo Ministério do Desenvolvimento Social via fundo o FNDE e também com recursos adicionais para as prefeituras ampliarem as suas vagas em creches. Para vocês terem uma ideia, uma medida tomada em junho, hoje nós já temos identificadas 342 mil crianças do Bolsa Família em creches que as prefeituras já vão, até o final do ano, receber recursos adicionais para poder dar um atendimento melhor, não só para a criança, mas para toda a creche onde essas crianças são atendidas. Essa é uma demanda histórica das mulheres, nós sabemos a relação disso com a inserção produtiva e com as possibilidades de formação profissional e, portanto, tratamos as medidas de maneira conjunta, qualificação profissional, creches, renda. As mulheres também são as principais, são o grupo principal de acesso a microcrédito dentro das políticas do crescer, do crede amigo, das políticas governamentais direcionadas a microcrédito produtivo orientado, que é uma outra forma importante de inserção das mulheres dentro do processo produtivo. As nossas chamadas de assistência técnica rural exigem ou estimulam que 30% dos técnicos extensionistas sejam mulheres para fazer o atendimento no campo. Então, são 30% dos beneficiários e 30% dos técnicos extensionistas. Então, a contratação de mulheres para fazer assistência técnica rural. Hoje, nós temos, dentro do Brasil Sem Miséria, 163 mil famílias sendo atendidas por assistência técnica no campo neste formato. As mulheres também são maiorias nas nossas ações de fomento e também do Bolsa Verde, dado que é o cartão do Bolsa Família que faz com que tenha acesso a outras políticas, portanto, é a mulher também titular do Bolsa Família que é titular do fomento, que é titular do Bolsa Verde, que é titular de outras medidas do governo de acesso a benefícios relacionados à renda. Mas a nossa grande alegria e grande surpresa, confesso, se deu no âmbito da qualificação profissional. Nós não esperávamos, e aqui, algumas pessoas participaram disso desde o início, a Patrícia, que eu já falei, o Luiz Miller, a equipe do MEC, que não está aqui presente, mas tem, é, quem toca efetivamente o programa em toda a sua dimensão, a equipe do secretário Marco Antônio e de toda a Secretaria de Ensino Técnico e Tecnológico, mas nós não esperávamos desde o início que tivesse essa adesão da forma que foi. Na escala, hoje nós temos 238 mil pessoas matriculadas dentro de cursos do Pronatec, e 66% dessas matrículas, no último batimento que nós fizemos, são de mulheres. Isso foi uma surpresa grande, maior ainda quando nós começamos a analisar os cursos onde estavam matriculadas, não sendo os cursos tradicionalmente disponíveis, não sendo só os cursos tradicionalmente disponíveis para mulheres, alguns muito importantes, é bom que se diga, onde as mulheres se identificam como cuidadores de idosos, algumas ações mais relacionadas a economias diversas, mas quando nós analisamos os cursos mais pesados, digamos assim, elas estavam presentes e isso nos alegrou muito. Nós temos, então, convicção de que avançamos muito dentro do Brasil Sem Miséria em políticas direcionadas a mulheres e temos certeza que a campanha que está sendo lançada hoje nos dará um novo salto nesse processo de inclusão de todos e de todas. Muito obrigado. gostaríamos de registrar e agradecer a presença do senhor Rodrigo Santos Nogueira, gerente-geral do Banco do Brasil, da senhora Patrícia Barcelos, secretária executiva da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, representando a ministra Maria do Rosário Nunes. Também a senhora Renata Leite, diretora de Políticas para as Mulheres do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representando o ministro Pepe Vargas. Senhoras e senhores, ouviremos agora a excelentíssima senhora ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, Eleonora Menicucci. Senhoras e senhores, ministras e ministros de Estado, meus colegas e minhas colegas de governo federal, aqui presentes, general de Exército José Lito Carvalho Siqueira, do Gabinete de Segurança Institucional, ministra Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social, ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, senhor Tiago Falcão, secretário especial para a reivindicação da extrema pobreza, nesse ato, representando a senhora Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, parceira neste evento. Caríssimos e caríssimas secretários e secretárias executivos dos demais ministérios, aqui representando os colegas e colegas dos ministérios que não puderam comparecer. E também quero cumprimentar a senhora embaixadora Vera Machado, também grande parceira nas questões que dizem respeito à emancipação das mulheres. deputado federal, senhora Mauri Teixeira e, em especial, o representante da Rede Globo, o senhor Paulo Toné Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais das Organizações Globo. As senhoras formandas, aqui, que já deram o seu depoimento e fizeram e transformaram esse evento num evento para além da vida real, com muita emoção. A Vandelice de Lima Souza, a Ana Paula Rodrigues Moreira, em nome de quem eu cumprimento todas as quatro formandas com as quais eu já conversei hoje lá na Secretaria de Política para as Mulheres. Senhores e senhoras jornalistas, fotógrafos, fotógrafas, cinegrafistas, aqui presentes, que muito nos honram com a presença. Cumprimento também, em especial, a equipe da SPM e o cerimonial do Planalto que contribuíram para a grandeza deste evento, tal como ele merece. A ideia desta parceria, ela surgiu de uma conversa informal com a ministra Tereza Campelo, na qual nós duas resolvemos fazer esta campanha. Bem, resolver fazer é fácil, agora, como executar é que era difícil. E eu, em contato com a Rede Globo, como já disse aqui o senhor Toné, eu levantei essa ideia, essa possibilidade, que foi imediatamente abraçada com o compromisso de que ela seria transmitida. e não só transmitida pela TV Globo, mas distribuída para as demais emissoras que aderissem a essa campanha. Então, eu deixo em nome do governo federal, em nome da SPM, em nome do Ministério de Desenvolvimento Social e do meu próprio, o imenso agradecimento. A SPM e o Pronatec sem miséria, o Pronatec Brasil sem miséria. O século XX registrou mudanças significativas na sociedade relativas à inserção crescente das mulheres nos diferentes mundos do trabalho. Esse contínuo crescimento da participação feminina é explicado por uma combinação de fatores econômicos e culturais. Primeiro, o avanço da industrialização transformou a estrutura produtiva e deu continuidade ao processo de urbanização e, segundo, a queda das taxas de fecundidade proporcionou um aumento das possibilidades das mulheres encontrarem postos de trabalho na sociedade. No mercado de trabalho, apesar da diminuição da desigualdade de gênero acontecida nas últimas décadas, ainda há uma nítida relação entre a divisão sexual do trabalho e a pobreza das mulheres. A inserção feminina aconteceu em paralelo com o crescimento das atividades informais, das atividades sem remuneração e aumento das taxas de desemprego. Assim, as mulheres continuam ainda concentradas nos segmentos menos organizados da atividade econômica, são mais submetidas a contratos informais, têm menor presença sindical e encontram-se mais expostas ao desemprego. No Brasil, na última década, ampliaram-se as transformações na vida das mulheres. Cresceu a população economicamente ativa, feminina ao lado da persistência de um grande número de mulheres apenas como donas de casa. Temos mais de 30 milhões de mulheres que são donas de casa para cerca de 40 milhões de trabalhadoras. É esta a população que o Pronatec Brasil Sem Miséria deve e busca atingir e tem seu foco dirigido. políticas públicas que ajudem as mulheres a permanecerem no mercado de trabalho são cruciais e nosso governo tem obcecadamente buscado essas políticas para a sua independência e para o desenvolvimento da sociedade e até para a sobrevivência do sistema de proteção social. Consciente dessa relação, a SPM tem sua ação baseada no Plano Nacional de Política para as Mulheres. Este plano resulta das políticas aprovadas pelas Conferências Nacionais de Política para as Mulheres e em todas elas foram propostas metas e linhas de ações para o fortalecimento de políticas que incentivem a autonomia econômica feminina. o desenvolvimento construiu uma economia nacional dominada pelas atividades urbanas que concentram mais de 2% da mão de obra nacional e este peso não difere muito quando se olha a distribuição por sexo da população ocupada. Nesta economia o grande setor empregador de mão de obra é o setor de serviços que responde no Brasil por 62% da população total sendo que essas atividades respondem por 75% do emprego feminino. São majoritariamente masculinos os setores econômicos da indústria da construção civil os números são representativos 96.5 da extrativa mineral 90.2 e os serviços industriais de utilidade pública 82.8 em grau menor a agropecuária 67.5 e a indústria de transformação 66.4% todos esses índices são de ocupação da mão de obra masculina. Apenas as atividades do setor serviço são femininas 52%. O programa Pronatec Brasil Sem Miséria é uma das linhas de ação inseridas no PNPM com o objetivo de incentivar as mulheres a romperem com a marca de um mercado de trabalho partido em profissões masculinas e profissões femininas. O Pronatec quebra com este paradigma. Funcionando desde 2011 o Pronatec ofereceu 190 cursos em 877 municípios brasileiros com 230 mil matrículas e as mulheres respondem por cerca de quase 70% destas alunas. Esta elevada procura feminina significa que as mulheres querem e podem ter sua autonomia econômica para a conquista de novas oportunidades no mundo que configurem em sua real emancipação. Dos 20 cursos mais procurados pelo Pronatec 35% deles são cursos ministrados nas novas tecnologias ou cursos tidos como tipicamente masculinos. Operador de computador montagem e manutenção de computadores eletricistas instalador predial de baixa tensão eletricistas industriais soldadores pedreiros etc 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 e as mulheres estão massivamente inscritas nestes cursos que até muito pouco tempo éramos apenas traços nas estatísticas. Exemplos destas escolhas foram ouvidos por nós nos testemunhos destas quatro bravas e guerreiras maridas maridas da vida real. Outros cursos que são intermediários entre o novo e velho também são muito procurados no âmbito do Pronatec tais como auxiliares administrativos costureiras industriais padeiras e confeiteiras. As mulheres ainda mantêm uma inscrição ativa nas profissões tradicionais manicure costureira camareira cuidadora de idosos e trabalhadoras domésticas são profissões que honram muito o mundo feminino. O Pronatec sinaliza que o peso da tradição foi rompido mas algumas mulheres ainda escolhem aquelas profissões próximas ao que a sociedade define como trabalho de mulher e estas profissões não podem não devem e o nosso governo reafirma cotidianamente que são profissões tão nobres e tão importantes como as consideradas profissões ditas masculinas. No entanto a realidade do século 21 tem mostrado que as que apesar deste quadro que as mulheres são protagonistas de um presente e de um futuro mais equânime entre os sexos. E finalmente eu quero dizer que a presença da atriz Tânia é toco aqui entre nós uma mulher guerreira batalhadora negra que representa mais de 52% da população brasileira não só a brilhante esse evento Tânia que muito me honra mas abriu com a participação de vocês e a participação das maridas brancas e negras na novela uma avenida enorme para as mulheres aquelas mulheres que como as nossas quatro mulheres que estão que estiveram e estão aqui conosco nos disseram sobre a sua vida as suas vidas não é então é você representando aqui as maridas e a presidenta Dilma eu ouso dizer com muita convicção muita emoção de servir a este governo e muita certeza que são exemplos de como a própria presidenta tem dito as mulheres podem e as mulheres estão nos lugares que nós sempre deveríamos estar compartilhando com os homens não só o mundo público mas o mundo privado das atividades domésticas então eu conclamo a todos e a todas que esta campanha que nós lançamos hoje seja mais um marco na ruptura do paradigma da divisão sexual do trabalho e que mostre que as mulheres podem e estão fazendo e estamos construindo um novo Brasil muito obrigada a todos e a todos a todos a todos neste momento declaramos encerrada esta cerimônia agradecendo a presença de todas e todos Você acompanhou a reapresentação do lançamento da campanha Mulheres que Inovam. A iniciativa quer inserir as mulheres em profissões tradicionalmente ocupadas pelos homens. O Pronatec oferece 190 cursos de capacitação gratuitos em 877 municípios. São cursos, por exemplo, de mecânica de equipamentos, eletricista e construção civil. A campanha é uma parceria entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.